A CIDADE NO BRASIL 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 E ON PREPARE ENSUITE LES ANGLES A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a posiciona sobre a ponta e a ponta. Vamos fazer também, sobre o outro lado, posicionar a ponta e a ponta. Depois, vamos fazer uma ponta de cada lado, e vamos preparar a ponta. Vamos preparar a ponta e 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 a ponta. Aqui são 33 cm por 23 cm. Vamos fazer uma ponta e a 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 ponta. An've pro-enghis, professor Você, assistiu meu tempo para chegar aqui. Imo que procurado issotable até aqui no edito, nós dois ouvir a ponta e a ponta. Toa você recebeu uma ponta, melhor e a ponta, pel Suiz. Rádio Davis, assistiu seus músicos com bola e atras no 15. AI, sim, aceita ferra a ponta e a ponta e a ponta e a ponta e a ponta, por kadar de seja,аться. Agora, está está ficando com um prazo, está ficando nervoso, Agora o turno lê poche. um fermo la petite ouverture, um repasse le couture, le dessous e ensuite on va posicioner le poche sur la doublura on passe une couture et maintenant on va fermer le sac on étangle sur les coutures on passe une couture et maintenant on va fermer le sac avec un petit peu de temps on fait un petit peu de temps c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti par-l'est-ce que c'est parti A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E voilà, c'est presque terminé notre petit sac E pour finir, on va utiliser un bouton pression Et j'espère que cette vidéo vous a plu Merci et à très bientôt Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto